Pessoal, esse aqui é o Vugunhoca Ele geralmente assalta aqui no São Nazaro Assaltante de mão armada Olha aqui É o Vugunhoca esse aí, Vugunhoca Tá assaltando o menino na frente da casa aqui Olha aí, pegou a bolsa Ele tá armado aqui Ele mora aqui no São Nazaro Mais ou menos ali na entra a Caixa Econômica Federal E a Maracá ali Olha aí Ele puxa uma perna E ele tem uma tatuagem na perna Vai ele lá Armado Na passagem dele ele vai tentar entrar na outra casa ali Na maior c****** Geralmente ele assalta Ele gosta de assaltar bem cedo ele Ele gosta de fazer refém ele Eiseen E Him Vamos ao passo a passo Um